Calma, Kate, calma. Estou muito nervosa, acho que me dá um ataque cardíaco. Ok. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu hoje trouxe-vos um vídeo com 10 curiosidades ou 10 factos estranhos sobre mim. Eu não sei se são propriamente 10 factos estranhos, mas há aqui realmente algumas coisas estranhas. Eu tive que anotar porque eu tenho uma memória de porcaria e então eu tive que anotar porque eu não decoro nada. Basicamente, eu tenho que ter cábulas para tudo. A não ser os programas. Os programas leitivos dos alunos, isso eu decoro. Eu sei basicamente os programas do primeiro ciclo até ao secundário todos decoro, na área das línguas, portanto. E se eu decoro? Agora, coisas, ideias e assim eu tenho que anotar tudo porque senão vai tudo à vida. Portanto, eu hoje trouxe-vos 10 curiosidades ou 10 factos estranhos sobre mim. Alguns propriamente vocês já saberão porque eu já terei contado no blog ou já terei de editar alguma coisa sobre eles. E outros se calhar vão ser uma surpresa. Portanto, se quiserem saber um bocadinho mais sobre a Kate, basta continuar a assistir. O primeiro facto sobre mim é que eu só tenho 1,60m, eu sou relativamente pequena, mas eu tenho um pé muito grande. Eu calço 40x41. É verdade, eu sei. É um número relativamente grande para uma pessoa tão pequena. A minha irmã, por exemplo, é da minha altura, até é mais alta do que um bocadinho, calço 48, mas eu sempre calcei números grandes. Nem é porque eu tenho o pé muito comprido, é mais porque o meu peito do pé é muito alto e então incomoda-me. E eu gosto sempre de andar à larga, por exemplo, sapatilhas, se forem das da Primark, eu tenho obrigatoriamente de comprar o 42. É impressionante, eu sei. Mas eu tenho que comprar o 42 porque senão sinto-me apertada nos pés. Basicamente é isso. Eu calço muito para uma pessoa que mede apenas 1,60m. É verdade. Um dos meus nomes de praxe era Bigfoot, por causa disso. Nunca me apertei, mas oh well. O segundo facto é que eu canto desde os meus 12 anos. A primeira vez que eu cantei sozinha foi no couro da igreja. É verdade, toda a gente começa por aí, gente. Pelo couro da igreja eu cantei sozinha, tipo quando tinha pai de 12 anos. E a partir daí fui sempre cantando. Fui sempre uma das felistas. Depois acabei por começar a cantar em casamentos com outro grupo. E a fazer isso profissionalmente. Eu já cantei em casamentos profissionalmente há 8 anos, 7 anos, 8 anos, por aí. E hoje em dia acho que os músicos podem ser as melhores pessoas do mundo porque conseguem entender os sentimentos das pessoas, mesmo sem falar. Uma das pessoas que eu mais adoro no meu coração é o rapaz que toca comigo nos casamentos, que é o Miguel, que é professor de guitarra e já somos amigos há alguns anos. E eu sempre cantei. Neste momento estou como back vocal de uma banda, ou seja, estou a fazer cores. Portanto, há o cantor principal, que é o cantor Hugo Torres. E eu estou atrás, com a minha irmã e com a Maria João, a fazer cores atrás. E tem sido uma experiência muito positiva, tem sido uma experiência muito boa. Até porque eu adoro cantar, sempre gostei de cantar, sempre participei em concursos de canto. Antes que me perguntem, sim, já ganhei um ou dois, mas nada especial. Até porque a concorrência era um bocadinho fraquita, logo, foi por isso que eu ganhei. E eu adoro cantar, eu adoro fazer isso com a minha irmã. É das coisas que me dá mais gosto à fase da Terra, é poder partilhar um gosto com alguém de quem nós gostamos a sério. Portanto, e é muito bom cantar também em casamentos, em cerimónias, conseguir ver a felicidade das pessoas. Que nós estamos ali a partilhar, porque elas não se escolheram para aquele momento. E isso é muito, muito bom. O terceiro facto é que eu, na verdade, gosto muito de rock, de heavy metal e de música dos anos 80. É basicamente, são basicamente os meus estilos preferidos de música. Eu adoro música dos anos 80. Desde pop, até new wave, até rock, até heavy metal, tudo o que der. Uma das minhas bandas preferidas é, sem dúvida, Iron Maiden. Eu sei que isto vale soar estranho, porque, pá, não sei, não sei se aparente muito ter cara de quem gosta de Iron Maiden. Mas sim, eu adoro Iron Maiden e é uma das minhas bandas preferidas. Gosto de Tool, gosto de Machine Head, gosto de Halloween, gosto de Mega Dead, não gosto tanto. Gosto de Metallica, mas já não é a mesma coisa. Pá, sei lá, gosto de Dio, gosto de... Pá, tanta coisa. Gosto de Ahá, gosto de Police, gosto de The Cure, gosto de Daft Punk, sei lá, uma imensidão de coisas. Mas, também gosto de coisas acústicas, também gosto de coisas acústicas. Às vezes apetece-me ouvir Adele. Pronto, ok, não é tão acústica, é mais pop. Às vezes apetece-me ouvir... Coisas acústicas. Ed Sheeran, por exemplo, ele tem um jeito muito fixe de tocar a guitarra. Pronto, opa, às vezes apetece-me ouvir esse tipo de coisas. Portanto, foi esse. Terceiro facto estranho sobre mim. É que eu posso nem sempre aparentar o estilo de música que ouço. A quarta curiosidade sobre mim é que eu não tenho muito equilíbrio. Eu só consigo andar de saltos, por exemplo, se forem compensados ou se tiverem um salto largo. E não durante muito tempo. Porque há sensivelmente 3 anos, vai fazer em dezembro 3 anos. Eu tive um acidente e parti a bacia. E isso fez com que eu perdesse não só parte da minha memória, na altura. Aliás, eu até falei disso há poucos dias no Facebook. Por causa do livro da Patrícia Rebelo, que fala também sobre perda de memória. E que está... Aqui atrás. E perdi memória e perdi equilíbrio. A memória não me vendou quase nada, eu confesso. Eu só acordei, não me lembrava onde é que estava, não sabia que dia era. Eu achava que estava há duas semanas atrás. Ou seja, duas a três semanas ficaram perdidas na minha memória. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que estive parte consciente durante o acidente e que falei com as pessoas, mas eu não me lembro de nada. Eu sei que liguei ao meu namorado na altura e falei com ele, mas eu não me lembro. E quando acordei, eu também não sabia onde é que estava. Olhei e vi que estava no hospital, mas não sabia o que é que tinha acontecido. E estava constantemente a repetir as mesmas coisas. Portanto, foi um bocado assustador. Quando descobri o que é que tinha acontecido, também me disseram que tinha partido a bacia. Não foi preciso ser operada, mas como consequência, acabei por perder um bocado do meu equilíbrio. É assim, eu já era um bocado estrambilhada, ok? Pronto, já caía regularmente na rua. Mas depois disso, eu tive que ter um bocado mais de cuidado na forma como, por exemplo, o de saltos eu assento o pé. Tive que aprender a andar novamente, porque eu fiquei duas semanas a camada. E então, sim, passei o Natal no hospital e fiquei duas semanas a camada. E nessas semanas eu não me podia mexer quase. Então, quando comecei a andar outra vez, foi muito difícil, porque eu tive que reaprender e reensinar os meus músculos a andar e a suportar o peso do meu corpo. Pronto, depois fiz uma recuperação bastante boa e não tenho sequelas praticamente nenhumas. A questão é que realmente não tenho muito equilíbrio. E, por exemplo, estar de pé durante duas horas num concerto, às vezes a cantar, custa-me imenso. Eu tenho que, tipo, ir-me mexendo um bocado, porque se estiver sempre imóvel é impossível. Estar sempre sentada também é impossível. Portanto, não é nada que me afete por aí além. Mas é algo que muita gente não sabia, porque isto tudo aconteceu antes de eu fazer o vlog. O quinto facto sobre mim é que eu sou asmática. Eu sou asmática desde que nasci. Eu não usava o meu inalador há muito tempo, mas em janeiro tive uma infecção pulmonar e então isso obrigou-me a voltar a usar o inalador, que neste momento só uso por questões de segurança, ou seja, e ele anda comigo... Nem sempre, porque eu esqueço-me... Ele anda comigo para o caso de eu ter um ataque em SOS, mas é muito, muito raro e tenho a sensação que só me vai voltar a atacar no frio, porque o vento aqui é muito forte e é muito frio e realmente custa-me um bocado a respirar. E, portanto, eu tenho usado o inalador exatamente por isso, porque quando está muito frio ou quando tem o nariz entupido, é normal sentir um bocadinho mais de falta de água. O sexto facto sobre mim é que eu gosto muito de ler, mas tem que ser um livro que me cative muito, porque eu durante o dia já leio tantos cadernos, tantos manuais, tantos livros escolares, tantas gramáticas que depois canso-me um bocado, até chega de ver letras, chega de ver texto à frente. Mas, por exemplo, Dan Brown, gosto imenso de ler, li no outro dia, o último livro que li foi Nas margens do Rio Piedra, Sentei e Chorei do Pau Coelho e li aquilo em 4 horas, por exemplo, porque era uma leitura muito fácil. Agora estou a ler o da Patrícia, que até vou-vos mostrar, já que está aqui, que é, um dia disseste que eu ia escrever um livro e que fala sobre a perda de memória dela e agora estou a lê-lo, estou de momento a lê-lo. Mas tem que ser um livro que me prenda, porque se não me prender eu vou deixá-lo ao meio. É, é isso. Outra curiosidade sobre mim é que eu digo muitos palavrões. Eu não sei se é típico de ser uma pessoa do norte, não faço a menor ideia, mas eu digo mesmo muitos palavrões. Numa frase de 5 palavras, 4 são palavrões. Obviamente que no trabalho e no dia-a-dia tento não me descender um bocadinho, mas realmente eu quando fico nervosa, eu digo mesmo muitos palavrões. Sério, é algo que não consigo evitar. Oitavo facto. As minhas situações preferidas são o outono e o inverno. Eu detesto calor. Não gosto muito da primavera, porque eu tenho imensas alergias e então, e se primavera para mim significa que não consigo respirar. Logo, não é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto imenso do outono e do inverno, porque são as estações mais frias. Eu não me importo nada de ter frio. Nada. Eu sei que o vento prejudica um bocadinho a minha saúde por causa da asma, mas eu não me importo nada de ter frio. Chuva! Só se estiver dentro de casa a viajar. E como mantinha no colo. Mas frio não me importo absolutamente nada. Agora, calor, por meu Deus. Não me façam sair à rua no calor. Sério, por favor. Portanto, eu neste momento estou na paz, porque venho o outono e o inverno. Se bem que estamos no outono e estão 30 graus lá fora, mas opá, isso é outra história. O nono facto que eu escolhi, ou a nona curiosidade, é que a blogosfera me trouxe muitas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, e algumas que ainda não conheci, mas que neste momento são importantes para mim. Ou seja, a blogosfera fez-me conhecer a Adriana, a Di, a outra Di, fez-me conhecer a Denise, por exemplo, fez-me conhecer a Shana, que adoro a Shana, e fez-me conhecer um monte de gente que realmente é muito importante no meu coração. E fez-me conhecer pessoas a quem eu hoje ainda dou valor, e dou valor mesmo. Por exemplo, a Diana, eu fui passar um fim de semana à casa dela, e nós não nos conhecíamos. Nós conhecemos-nos no ano passado, e já falávamos há 4 anos, por e-mail e pelos blogs, mas eu só no ano passado é que soube a identidade dela. E é muito bom, através do blog, não só eu poder ajudar as pessoas, o que convenhamos que também é uma sensação muito agradável, mas sobretudo ter a oportunidade de conhecer pessoas novas. Isso é fantástico. É fenomenal quando consegues conhecer pessoas novas através daquilo que tu gostas de fazer, e elas se mantêm na tua vida. Porque o segredo é esse, é elas se manterem na tua vida. Nem toda a gente fica, obviamente, nem toda a gente marca, obviamente, mas as que marcam, marcam mesmo, e ficam mesmo. O último facto sobre mim que tenho para vos contar é que eu não gosto muito de voltar a ver os meus vídeos depois de os editar e de os colocar na net. Porquê? Porque eu sinto um bocado vergonha alheia. Por exemplo, o vídeo da autoestima, que eu vou deixar alguns aqui, e o vídeo da SIC, que também vou passar aqui. Eu não os consigo ver. Não é por ter vergonha nem nada do género, é só porque são vídeos que são muito importantes para mim. Foram vídeos muito, muito importantes para mim e que me marcaram muito. Tanto da autoestima como da SIC. Por razões óbvias, não é? E se vocês repararem, eu tenho três cores de cabelo diferentes. No vídeo da autoestima estava loira e no vídeo da SIC estava ruiva. E agora estou... Cabelo originalmente a minha cor. E esses vídeos são difíceis de assistir. Porquê? Não é que eu acho que diga asneira. Não, não digo. Tudo o que eu disse é sentido. Só que eu sinto que já passou tanto tempo, já evolui tanto desde essa altura. E não passou assim tanto tempo. Passou apenas um ano dos dois. Um foi feito em setembro. A entrevista com a SIC foi há precisamente um ano. Vai fazer no dia 6 de novembro um ano. Eu sei que ela só saiu em abril deste ano. Mas já foi feito há algum tempo. E eu sinto que já passou tanto tempo dessa altura que parece que já foi para aí há 5 anos atrás. Eu não sei se isso faz sentido para as outras pessoas. Mas para mim faz. E é que eu olho para aquela pessoa e consigo perceber que ela está a falar a sério. Mas que ela já evoluiu tanto que quase nem parece a mesma. E então eu tenho um bocado de dificuldade em reconhecer-me em vídeos antigos. Acho que é mais isso. Tenho dificuldade em reconhecer-me em vídeos antigos. É isso. E pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado destas 10 curiosidades. barra factos sobre mim. E vemos-nos no próximo vídeo.